Fala galera, bem-vindos ao canal Authentic Tech, Rodrigo Vaz falando. Temos hoje aqui um Huawei Honor 10, aparelho que eu estava muito ansioso para recebê-lo. Como vocês podem ver aqui, embalagem padrão lixo da GearBest. Eu já cansei de falar com a consultora e nem assim pedindo com muito, pelo amor de Deus, eles não mandam aquela embalagem protegida. Então, está aqui, chegou o aparelho. Galera, tempo recorde, mais um BR Express. Vou deixar o link do smartphone aqui na descrição do vídeo, todos os links também em minhas redes sociais, grupos do WhatsApp de cupons e promoções, ajuda, canal no Telegram de cupons também. Para quem quiser acompanhar aqui, verificar o rastreamento, esse é o código, foi declarado como mobile phone no valor de 100 dólares. Fui tributado em 248 reais, já incluindo os 15 reais dos Correios. Compra feita no dia 5 de julho, postagem feita no dia 10, recebido hoje dia 31. Após envio, 21 dias corridos com tributação, total de compra até a chegada, 26 dias, veio muito rápido. Então, vamos abrir aqui, que eu também já não aguento mais esperar. Estou super ansioso para ver esse aparelho, que é um excelente custo-benefício. Galera, mais um, tá? A linha Honor, para quem não conhece, eu já tive o Huawei Honor 9. Aparelho muito bom, galera, muito bom mesmo. Tá aí, ó. Embalagem muito bonita dele, ó. Honor 10 aqui. Aqui na lateral também. Aqui Honor. Aqui Honor 10. E aqui as especificações. Honor 10, modelo L29, que é a versão global Phantom Blue, que é aquela cor camaleão. 4GB RAM com 128, exatamente a versão que eu escolhi, tá, gente? Essa versão global, ela roda todas as frequências 4G aqui do Brasil. B1, B3, B5, B7, B8. E ele é multi-idiomas global, tá, gente? Então, vai rodar o português Brasil em qualquer frequência 4G do nosso Brasilzão. Vamos aqui pegar agora o canivete do Rambo, para a gente poder abrir, arrancar esse plástico e mostrar para vocês o aparelho. Bom, o canivete do Rambo, em homenagem ao Osaias. Vamos remover o plástico aqui. A embalagem bem bonita dele, hein, gente? Até que não amassou muito, né? Apesar de não ter proteção. Até que não amassou tanto não a caixinha. Tá bem conservado. Tá aí o bichão. Vamos botar de lado aqui. Aqui a gente tem a caminha, né? Para acomodar o aparelho. Aqui a chavinha. Lembrando, tá, gente? A chavinha aqui é só para dual nano SIM. Ele não tem expansão de memória, tá? Você pode usar dois chips nele simultaneamente. Vai rodar o 4G nos dois aqui, manuais. Mas ele não aceita expansão de memória, tá? A versão de 128 vai ficar nos 128. Uma case de silicone padrão também, tranquila. Eu não curto muito essa case porque ela amarela rápido, fica folgada com o tempo. Aqui o carregador de 5 volts, 4.5 amperes. Ele promete uma carga de 50% de bateria em 25 minutos. Então, muito top. Aqui a gente tem o cabo USB tipo C, padrão Huawei também. E aqui, galera, o fone de ouvido no padrão 3,5 milímetros. A Huawei manteve, atendendo a pedidos da galera aí, dos consumidores. A entrada P2 no seu Honor 10. Então, galera, é isso que vem na caixinha. Nada mais. Vamos colocá-la de lado aqui e ligar agora o aparelho pra gente poder admirá-lo juntos. Vamos remover aqui essa proteção. Rapaz, que beleza. Olha isso, cara. Gente, dá uma olhada nesse aparelho. Remover a etiquetinha ali pra vocês poderem ver ele todo. Olha isso. Olha a qualidade de construção desse aparelho. Olha esse azul, que coisa mais linda, cara. Olha o reflexo disso. Câmera dupla de 20 megapixels com 16 megapixels com inteligência artificial. Aqui o flash. Muito bonito, cara. Qualidade de construção da Huawei realmente é de tirar o fôlego aqui embaixo. Saída do speaker, né? Alto-falante. Entrada pra carregamento e transferência de dados USB tipo C. E a saída P2. Fone de ouvido e o microfone. Nessa lateral aqui, somente a gavetinha. Como eu falei pra vocês, dual nano sim. Não aceite expansão de memória. Aqui em cima, sensor infravermelho. E o microfone redutor de ruídos. E na outra lateral, botão power e volume mais e menos. Vamos ligar ele aqui. Rapaz, eu fiquei abobalhado com a beleza desse telefone, cara. Eu nunca tive um aparelho azul assim, muito bonito. Muito bonito mesmo. Aqui o famoso notch. Aqui embaixo a gente tem o leitor biométrico. É um aparelho aqui que já tem uma película aplicada. Acho que vocês podem ver aí, né? Já vem com a película aplicada. E vamos aqui agora escolher o idioma. Português Brasil. Tá aí, galera. Como eu falei pra vocês. Vamos pular essa etapa aqui. Versão global, multi idiomas, tá? E aí eu vou configurar aqui o aparelho. E a gente já retorna em dois minutinhos. Tá aí, galera. O aparelho configurado. Rapaz, que aparelho bonito, cara. Muito, muito bonito mesmo. A tela dele. Vou passar pra vocês agora aqui. Que é uma tela de 5.84 polegadas Full HD Plus. Processador Kirin 970 de 2.4 GHz Octa-Core. Com inteligência artificial. O último processador Huawei, o mais recente. O mais moderno, o mais atual. E uma GPU da Mali G72 MP12 também. O aparelho promete rodar tudo o que existe na Play Store. Acabei de configurar o leitor de impressões digitais. Tá aí pra vocês. Vamos fazer um testezinho com as câmeras aqui agora. Vamos ligar ela aqui. Aqui no modo foto normal. Vamos tirar uma foto aqui do... Canivetão do Rambo. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Qualidade incrível, hein, gente? Ó. Que foto bonita, hein? Imagem muito boa. Traseira de 20 com 16. Agora vamos fazer uma frontal aqui de 24 megapixels, hein, gente? Tá aí, galera. A câmera frontal dele. 24 megapixels. Também gostei bastante dela. Vamos fazer teste depois. Isso aqui é só uma... Uma préviazinha bem rápida, né? Pra gente ter uma noção. Não falei pra vocês da bateria, né? Bateria de 3.400 mAh. Promete também durar o dia todo. Como eu disse no início do vídeo. Promete um carregamento aí, um fast charge de 50% em 25 minutos. Aparelho que tá saindo hoje aí na faixa de 1.500, 1.500 e poucos reais. Eu paguei por esse aparelho 1.576, mais 32 de frete, 28 de seguro e os 248 de taxa. Mas tem uma máquina, com certeza, incrível aqui em mãos. Olha esse que é um aparelho bonito, cara. Muito show, hein? Muito show mesmo. Fiquei impressionado com a beleza. Com a construção do aparelho, muito top. Acabamento dele, show de bola, cara. Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado. Todos os links vão estar na descrição do vídeo. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreve no canal. E vamos preparar agora o sorteio, hein, galera? Sorteio do Nova 2i, que é esse smartphone que tá filmando aqui. Sorteio para os inscritos, pra gente comemorar os 10 mil inscritos. Já estamos chegando quase a 12, mas tá aí. Chegou o aparelho. E conforme prometido pra vocês, a gente vai sortear e realizar o sorteio do Nova 2i, tá certo? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Valeu!